Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui pra gravar mais de vocês de Minecraft, e aí está, estamos aqui de mamãe... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui na ilha dos Creepers. Isso mesmo! Mas não é qualquer Creeper. Não... São os Creepers da sorte ou do azar, né? Sim, a gente vai ter que procurar eles, porque eu não tô vendo nenhum ainda. Eu também não, só tô vendo uns baita do Lucky Block, tá vendo que tem a carinha do Creeper? Gigantões, gente. Mas eu acho que esses aqui não são pra quebrar, não. Também acho que não, acho que é só enfeite. É, só enfeite, gente. É, não vou nem tentar quebrar. Temos aqui uma escada, vamos subir, mãe? Sim... Uh, uma caverna? Olha! Tudo decorado! Ah, tem um Creeper! Isso é um Creeper? Ah... É um Creeper! Oi? Ele não explodiu, ele deu ovo. Ovo? Você pegou? Peguei 16. Eu também, nossa, bastante, né? Sim. Tem algo aqui? Não, aqui não tem nada. Então vamos fazer assim, você abre um e eu abro um. Ai! E a gente... Já abriu? Não, 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 fiquei envenenada. Ah, sério? Sim. Tá, eu vou colocar um aqui. Vai, coloca. Coloquei... Ele explode sozinho? Ih, o que é isso? Ah, ele deu carne podre e teia. Ah, que legal! Tá, agora eu vou colocar o meu. Coloca. Ai, não, não, não! Ele vai pra cima de você! Ah, que massa! Ai! Um Iron... Iron não, né, gente? É um Terra Golem. Um Terra Golem, gente, que massa! Que legal, o que é isso aqui? Que maneiro! Oxe, eu tô vendo mais um! Aqui, ó! Ai, eu matei! O que que você matou? O... O... O bichinho? O Golem? Essa... Ah, tá, beleza. Será que dá pra refazer? Não? Tá... Porque aqui, ó, mãe, tem um botão que tá falando assim, ó, aperte esse botão para matar tudo. Ah, então acho que se spawnar muito o bicho, a gente pode eliminar daí. Tá, beleza. Ah, legal, eu vi um aqui em cima, Ju! Aonde? Tem um verdinho ali, ó. Uh! Opa! Esse aqui acho que é da natureza, das flores? Olha que bonito esse Creeper! Ó, peguei. Tá, eu vou bem longe, porque eu não quero destruir ele. Esse aqui é da natureza... Ah, aquele lá, mãe, era da Terra. Beleza. Esse aqui é da natureza. Tá, vamos fazer aqui, será na entrada? Tá, eu vou abrir o meu. Abre. Ai, meu Deus. O que que vai acontecer? Flor! Flor? Flor. Deixa eu ver o meu, se vai acontecer a mesma coisa. E... Ah! Ah, o que é isso? Ai... Ai, ai! Ele bate... Ah, ele bate em mim também! Eu achei que ele ia bater só em mim, eu quero spawnar mais um, calma. Vai, Ju. Spawnei, é... E? O que aconteceu? Flor? Ah, cresceu uma árvore! Ah, ah. Verdade! Tá, deixa eu abrir mais um. A mãe fez o mesmo barulho dos villagers. Ah, ah! Você viu, Ju? É uma folha fantasma? Ela é tipo... Shulker? Puxa... Não é? Ah, elas só tão voando! É... Senhor, senhor, você pode parar? Não, desespauna ele, vai. Aperta aqui? Não, aí, pronto. Pronto? Você matou os folhinhos também. Ah, eu matei? Gente, que legal, eu quero abrir mais. Tá, tem... Vamos procurar outros Creepers? Tem aqui um lugar rosa. Tá, vamos nesse rosa aqui. Tem algum Creeper aqui? Vamos ver... Parece que não. Aqui dentro? Eu acho que não tem, Ju. Ah, aqui, Ju. Achou? Aonde? Aqui no canto, tá dentro da casinha. Calma... Ai, ele é roxo, parece? É um Creeper... É um lugar rosa, mas ele tá meio roxo. Esse aqui, gente, é o Creeper do amor, então deve ser tudo de sorte, né? Ai, vai. É. Sorte ou azar... E... Uma casa? Spawnou uma casa! E eu tô envenenada, por quê? Spawnou uma casa sem telhado. Que legal! Imagina isso daqui numa série Survival, daí você pega e spawna... É! O Creeper spawna uma casa pra você! Que massa! Ô, Ju, eu vou abrir o meu, vem ver. Pera aí, pera aí. Aeee... Que que foi? Uma sopa. Nada. Uma sopa. Tá, eu quero esperar mais um. Tá. Vou abrir mais um também. Aqui... Esperar você... Ixi! Deu ruim! Nossa! Esse aqui não deu muito bom, não. Tá, vou abrir mais um, Rosinha. E a outra casa! Ah, mas essas casas estão sempre sem telhado? É meio diferente, gente. É um modelo diferente. Ok. Tudo bem, gente. O que tem mais, será? O que? Creeper? É. Eu acho que tem, né? Aqui. O que é aqui, gente? Deixa eu consertar isso aqui. Ah, tem um Creeper lá nadando! Tem um Creeper da água? Tem. Como é que entra ali, será? Por aqui, ó, eu acho. Por onde? Aqui? Tem um lago atrás de você. Lago atrás de... Ah, um lago! É! Boa, Ju! Nossa! Eu queria perder a água, né? Verdade. Tá... Creeper. Subindo, eu vou me afogar! Ah, eu vou me afogar! Aqui, Ju, ele tá aqui embaixo! Onde? Aqui, ó! Pega, 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 pega o ovo dele e sai. Cadê o ovo? Eu não consigo pegar o ovo! Peguei, peguei, peguei! Gente, eu vou morrer! Eu vou morrer, gente! Por onde que sai? Pela saída! Ah, eu vou morrer em 5, 4, 3, 2, 1! Pronto. Ah, não morre! Ah, eu acho que se você entrar, tem um lugarzinho de bolha, acho que você consegue pegar... Ah, meu Deus, eu tô entalada! Mami, as areias da alma acho que dão vida pra você. Ah, é? É, sabe, oxigênio. Aham. Então, é que tem umas bolinhas saindo, tá? Ah, entendi. Tá, vamos abrir? Já... Já abriu? Ah, um monte de lula! É... Eu acho... Tá, vou abrir o meu. Vamos ver... Ih! Coisa do mar! Ah, beleza! Vamos abrir um dentro da água? Abre. Ah! Aê, beleza! Eu só tive sorte com a lula, gente! Tá, vamos abrir mais um... Ih, o que que foi? Um barco! Que útil! Que legal! Tá. Ok... Nossa, eu tô cheia de item, gente. Ah, eu também tô, vou colocar tudo aqui no meu inventário... Deixa eu jogar aqui pra cima... Porque eu não preciso, gente. Quantos mais Creepers será que tem, gente? Eu tô vendo aqui, ó, que tem um... Ah, aqui é do Nether. Uh! Olha! Tá, aqui do Nether peguei um... Esse aqui é bem sinistro, hein! Hahaha! Ó, vou abrir esse aqui. Abre. Ih, vai ser ruim. Ah! Uma vaca! Uma vaca, gente, infectada! Ai, meu Deus, perto de mim! É, pronto, abri dois. Vai, mãe. Tá... Abrindo... Ah! Ahhhh! Ahhhh! Jaca! Eu não acredito! Pera, tem um vidro em cima. Tá. Tem que quebrar, me ajuda a quebrar. Quebrou debaixo. Gente... A Ju ficou presa! Ahhhh! Tá, gente, eu não tenho picareta! Ah, eu tenho... Tá ali, tá contando segundos! Tem segundos? Ah, eu tenho picareta! Você tem picareta, Ju? E você não tinha visto? Eu não tinha visto, calma. Ah é, eu quebrei a parte de baixo. Aqui ó, tô quebrando. Meu Deus, gente, que azar! Coloca aqui! Vou abrir mais um, Ju. Daí, será que aquilo ali... Vamos ver... E a vaca! A vaca, beleza. Nossa, mãe! Gente, a Ju foi trollada! Nossa, por que que eu? A mãe quebreu! Meu Deus, que azar! Ai, que bonito esse aqui! Esse aqui tá bonitinho! Não! Esse aqui é o quê? Do girassol? Acho que esse aqui é... Ai, que lindo! Ele é um anjinho, gente! Ele é de ouro, mãe! Que bonito! Tá, vamos abrir ele. Tá, o que que aconteceu? Girassol. Um monte de florzinha. Aí! Um girassol sem som! Ah, gatinho! Ah, que bonitinho! Quero outro! É teu! Abre! Mas quem que tá atacando de mim? Ah, que bicho é esse? Uma múmia? Acho que é uma múmia, gente. Abre mais um, Ju! O que tá me atacando? Eu tô morrendo, não sei por quê. Não sabe? Não. Tá, vamos ver o que que vai ser... Flores! Eu não quero mais flor, eu quero alguma flor não! A Ju sabe a flor! E agora? Que isso? Nossa... É... Nossa, gente! É... Estranho! Vou abrir mais um. Uh! Outro gatinho! Nossa! Gente, eu só abro o gato! Tá, então ó, vem cá, mãe. Tinha mais? Será, Ju, que a gente não foi? Então, eu não sei. Eu tenho aqui, ó, todos os ovos. Você tem todos? Vamos abrir? Tá, vamos. Então ó, vamos... Pera aí, deixa eu colocar na ordem aqui... Então ó, a gente pegou de natureza... Não, o da terra, natureza, o do amor, daí o da água, o do nether, e daí esse de ouro. Eu já me perdi, já. Eu acho que são esses, certo? Tá, eu acho que são esses, Ju. Tá, então vamos abrir aqui o da terra. Abrir, que a gente só abriu um, né? Tá... Meu Deus! Vamos spawnar todos, Ju, de todos! Spawnar todos! Todos! Não sou, não sou, não sou. Meu Deus, que bagunça! Eu não tô vendo nada! Socorro, gente, eu tô perdida! Tem passarinho, eu tenho plantação! Tem o quê? Ai, eu spawné... Meu Deus! Eu fui teleportada! Sério, Ju? Meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa, a gente destruiu tudo! Eu morri. Você morreu? Não, eu teleportei pra TNT, como assim? Olha quanto passarinho! Gente, que babado! Gente... Destruímos todo o mapa, os creepers... Nossa, olha aqui, tem ilhas... Gente, que bagunça que ficou isso aqui! Tem creepers que ainda não explodiram. Meu Deus do céu! É, não vai explodir o osso, não? A Ju não ficou presa dessa vez, ó. Você não tava perto? Ah, que bom, né? Fala bem longe! Olha um porco voador! Onde? Aqui atrás! Olha lá ele! Perto da água, perto da água lá! Perto da água? Sim, Ju, aqui ó! Aqui, não tá vendo o porco? Que porco? Ali ó, olha pra cima, olha pra cima! Aqui ó! O porco! Agora que tem asa, gente! Nossa, o que é isso? Que maneiro! Mãe, eu gosto do sugar! Mãe, eu tô voando! Tchau, tchau, Ju! Olha aqui, olha aqui... Ju foi pra eu te conhecer, Ju! Você tá indo embora! Tá me vendo, Ju? Eu, eu, eu exponei um monte de coisa! Eu morri, gente, que milagre! Ah, ó, esse aqui exponei um monte de coisa do... Uuuuuh! Foge! Esse daí, ó, é da trollagem! Gente, que maneiro isso aqui, gostei! Esse aqui é muito massa, gente! Tem coisas úteis! Esses creepers são legais, o da natureza exponei uma... Ai, meu Deus, fui morto! Na verdade, várias, né, plantações, gente! Que legal! Muito massa esse mapa, eu gostei, cadê a mãe? Eu morri! Eu vou aí com você, porque aqui tá muito... Muita bagunça, né, Ju? Muita bagunça, tem um cavalo! O cavalo tá me batendo! Tá, vem aqui, corre! Tô aqui, pronto! O cavalo tá vindo atrás de você! Ai, meu Deus! Meu Deus, caiu! Não, não! Gente! Fica aí, senhor cavalo! Que loucura! Loucura, loucura! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou do vídeo, 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 se você gostou do vídeo e compartilhe nas redes sociais! E até o próximo vídeo! Tchau, bom! Tchau, galerinha!